Ano 9, parte 3. Então, como eu estava falando, a energia do ano 9, você tem que deixar tudo fluir normalmente. Você vai se sentir à vontade de ficar mais reservado, mais quieto, mais pensativo, mais reflexivo. Tem pessoas que começam a ficar triste, ficar mais chorona, quer ter seus momentos ali mais solitário, quer se afastar, quer ficar sozinho. É justamente isso que pede o ano 9. A vibração do ano 9, que é a carta do Eremita, do Tarot. É um homem que vive nas montanhas, muito sábio. É um ano excelente para pôr em prática, em leitura, projetos espirituais. É um ano para viajar, se você gosta de viajar, ter mais contato com a natureza. É um ano muito espiritual. É espiritualidade pura. O 9 é espiritualidade pura. Não existe matéria no ano 9, no número 9. Então, é espiritualidade, é desapego. Você que gosta de ajudar as pessoas, então, ó, põe em prática aí no ano 9. Que é assim, é assim que você prospera, é assim que as coisas vêm. Não vai adiantar nada você ficar aí preocupado com o dinheiro. O ano 9 está dizendo, desapega, fica despreocupado. Porque a gente vai mandar, vai enviar pessoas para você. Calma, que o dinheiro vai chegar. Por que será que você está tão preocupado com o dinheiro ou com qualquer outra coisa? É porque foi do ciclo, do ciclo que você trouxe até chegar ao 9. Então, quando você começa a fazer seu mapa, você fica mais consciente para um novo ciclo que começa. Você começa a entrar num ciclo, num trilho divino. E isso é essencial na vida das pessoas. Só que, infelizmente, muita gente não acredita. Faz o mapa, mas não usa o que está lá. Está dizendo que está falando das suas cores, dos seus dias favoráveis, da sua assinatura. Mas o ser humano, ele transgride. Quando surgem os acontecimentos imprevistos, negativos, mas muito negativos, muitos têm tendência até a não aceitar. Por quê? Porque não se preparou, não ficou preparado com mais inteligência, com mais sabedoria para poder enfrentar as situações que estão por vir. Então, quando você faz seu mapa, você tem seu ano pessoal, tem a sua missão. E se você tem mais um 9 em algum campo do mapa, vai ficar mais forte, gente. Porque é um ano de perdas. Perdas até de ente querido. Eu não vou ficar aqui mentindo para vocês, não, porque tem sim, acontece.